Um surpreendente tempo bom aqui em Anfield, coisa rara de se ver. Vai ser mais um jogo com narração de Thiago Leipzig, sou eu, ao lado de Caio Ribeiro nos comentários. Vai ser Liverpool contra Paris Saint-Germain. Não importa o campeonato nem a situação dos times, se é jogo de FIFA, eu quero é ver gol. Neymar. Que bolão do Neymar! Faltou capricho no passe. Mbappé. E olha o gol do PSG. Gol do Paris Saint-Germain. Ele viu a oportunidade, partiu com a bola dominada em direção ao gol. E ninguém conseguiu parar o cara. Um golaço. Saída de bola e o PSG está na frente. Abriu na lateral. Lá vai ele. É a chance de empatar o jogo. Belo desarme salvo. O time acaba com a festa. O time passou a frente com esse gol. E claro que a gente vai rever. O adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Tem pressão na saída de bola. E eles perdem a bola. Se cruzar a direita é meio gol. Firmino. É esse canteio. Último toque foi da defesa. Cobrança para dentro da área. Para fora a cabeçada. Errou e errou por muito. Pegou muito mal e isolou feio. Acho que ele já subiu desequilibrado. E aí acabou pegando mal na bola. Foi. Mbappé. Marquinho. Mbappé. Bela batida. Olha o gol. Gol. Mais um gol dele. Reforça a marcação no homem. Vinaldo. Roberto Firmino. E a calça de bola acaba mudando de dor. Mbappé. Não foi. Dessa vez a bola fica com a defesa. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Cruzou para a confusão. Boa chegada da zaga. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Leu bem o adversário e fez o corte. Engatou a primeira. O Rinaldo. Keylor Navas pegou. Defesaça. Mandou o escanteio para a área. Vontade de sair rápido. Atrapalhou. Perderam a chance de encaixar o contra-ataque. Annel Di Maria. Que lançamento do Di Maria. Mbappé. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar. Vai Neymar. Guarda essa. E está na rede. Gol. Que atuação sensacional até aqui, Caio. Um verdadeiro show de bola. E só corou uma temporada brilhante. Vai pintando um título antecipado em grande estilo, Thiago. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Firmino com habilidade. Nossa, que paulada. Se vai no gol, acho que o goleirão não ia nem ver. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Firmino. Bola para o Firmino. E agora a bola mudou de lado. O juiz mandou o PSG continuar. Vantagem. Vai ficar cara a cara. O perigo ainda está rondando a área. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Cobrança de escanteio do Neymar. De soco. Tira de lá o goleiro. Bateu para o gol. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. Anderson. Roberto Firmino. Olha o Firmino partindo para dentro. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Olha a chance. E fez aça. Voou na bola para evitar o gol. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. Neymar. Chamberlain. Firmino. Chamberlain. A chance é boa. Linda ponte do goleiro. Parecia que ele não ia chegar. Escanteio para o meio da área. Keylor Navas pegou. Defesaça. Cobrança para dentro da área. Saiu a bola. Tiro de meta para o goleiro. Marquinhos. Marquinhos. Verratti. Neymar. Segura o moleque. Lá vem Neymar. Batida de escanteio do Neymar. A tentativa era de uma jogada rápida, uma saída rápida. O time se afobou, não deu em nada. É falta e vai levar muito perigo. Falta marcada. Cartão amarelo e a coisa pode ficar ainda pior. É o Neymar que ajeita a bola, Thiago. Para ele, dali é pênalti. Boa cobrança de falta, mas o goleiro estava bem posicionado. Roberto Firmino. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Daí dá para cruzar, hein? A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Vai, Neymar. Guarda essa. O ataque continua. Gol. Gol do Neymar. Gol de craque. A gente só pode aplaudir aqui da cabine, Caio. E não é a primeira vez que a gente vê ele fazendo gol assim, Thiagão. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo, mas joga muito esse menino. Não perca a conta dupla K. E nós ainda temos o primeiro tempo. O primeiro tempo acaba com 4 a 0 no placar. Será que o time vai voltar para a etapa final? Rola a bola na segunda etapa. E o segundo tempo só pode ser mais equilibrado, né? O primeiro tempo foi um massacre. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Firmino com habilidade. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Mbappé. Neymar. Boa oportunidade de contra-golpe agora. E abriu a avenida. Precisão absoluta no desarme. Vinaldo. Henderson. Roberto Firmino. Olha o Firmino partindo para dentro. Que bolão do Firmino. Boa antecipação do goleiro para chegar nessa bola enfiada. Que bola enfiada pelo Verratti. Neymar. Que intercepta. Bateu direto. E o goleiro defendeu. Agora ele foi bem. Pode servir para dar mais confiança para ele. Caio Ribeiro. O único barulho no estádio agora são aqueles grilinhos ali atrás do gol. É, Tiagão. Diante do que está acontecendo dentro de campo, ou a torcida fica quieta, ou bate palma para o adversário. É uma aula de futebol. O que está acontecendo dentro de campo? O que está acontecendo dentro de campo? Neymar. Verratti. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dali cabe o cruzamento. Matou a jogada na lateral do campo. Roberto Firmino. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. Não dá para perder, Salah. Desarme na hora certa para matar o ataque. E a torcida não desiste do pênalti. Continua reclamando. Neymar com ela. Vai para cima, Neymar. Neymar com a bola. Pode passar se quiser. Opa, eles já perderam a bola. Roxana do Chamberlain. Henderson. Firmino. Jordan Henderson. Aí, estava ligado no lance. Belo corte. Firmino. Tocou bem. A chance é boa. Defende Navas. A bola está em jogo. Desviou nele. E foi para o escanteio. E foi para o escanteio. Cobrança para dentro da área. De soco. Tira de lá o goleiro. Vai arriscada ali mesmo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Keita. Keita. Keilor Navas. Tranquilamente. Neymar. Perderam a posse de bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Vai por cima do gol. Sem nenhum perigo. Caio Ribeiro tem treinador que não tira um jogador para não queimá-lo. Está jogando mal. Esse aí é diferente. Esse aí queima. Mas está certo. Porque se tem alguém mal, tem que sair. E ele passou longe de fazer uma boa atuação. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Mbappé. Se liga no Di Maria. Lá vem ele. Mandou para o gol. Pegou o goleiro. Que ponte bonita para sair na foto. Isso passa confiança para a zaga. E mostra para o outro time que não é qualquer bola que vai entrar, não. Desarmou com categoria sem falta. Di Maria. Veio o chute. Foi bem agora. Só na bola. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Malisson. A bola está em jogo ainda. Tira a defesa. Nabiqueta. Ah, perderam a bola. E o título antecipado vai chegando em grande estilo, Caio. Como você gosta de dizer, uma vitória maiúscula, Tiagão. Bola enfiada com açúcar. E quase que ele marca de novo, Caio. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. São mais oito minutos até o final. Julien Drensler. Foi falta, mas o Liverpool tem vantagem. Naby Keita. Keita. Dividiu o Thiago Silva e ficou com a bola. Olha essa enfiada do Neymar. Que perigo. Chance perigosa para o Mbappé. Uma pancada em cima do zagueiro. Mbappé. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Di Maria. Draxler. Chance perigosa para o Mbappé. Uma grande chance para contra-atacar. 43 minutos. Faltam só mais dois. Podia ter valorizado um pouco mais a bola. Estragou o contra-ataque. Neymar. Que bolão do Neymar. Mbappé. Alisson defendeu. Deu rebote. Deu rebote. Deu rebote. Alisson. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Di Maria. Mbappé. Draxler. Que bolaça do Draxler. Estava esperto. O goleiro sai na bola na enfiada. Chega antes. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. Tchau. Tchau. Tchau.